Música Esse friozinho atípico para o verão está se despedindo aos poucos dos gaúchos. As mínimas não serão tão baixas nessa madrugada. Mesmo assim, o vento sul impede que as temperaturas subam muito, garantindo uma quinta-feira bastante agradável. O dia será de tempo firme na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 13 graus pela manhã. Céu com muitas nuvens no litoral sul. A máxima é de 26 em Pelotas. Na Serra Gaúcha, o sol aparece e deixa as temperaturas em elevação. Mínima de 9 e máxima de 24 graus em Vacaria. O sol predomina na região central e também na fronteira oeste. Faz 27 graus em Santa Maria e 28 em Itaqui.